Esse vídeo, se ele chegou até você, é porque ele tem um propósito muito grande. Meu nome é Maíra Lazarini, meu marido se acidentou no mergulho em água rasa em 2019, no Natal de 2019. Pra ficar mais fácil, ele quebrou o pescoço e ficou sem mexer nada do ombro pra baixo. Era dezembro de 2019, então em 2020 veio o Covid, era Natal de 2019. Quando foi começo de 2020, eu tava pra ganhar um bebê. Eu tava grávida quando ele sofreu um acidente e depois veio o Covid, então foi todo aquele bolo ao mesmo tempo. 2020 já foi um ano bem difícil pra todo mundo, mas pra gente teve esse plus, porque eu tava aprendendo a ser mãe, tentando não falir, já que a minha empresa tava em fase de investimento, e tentando aprender tudo sobre a lesão medular. Por quê? Eu pensava, vai que se eu atrasar, meu marido deixa de ganhar alguma coisa, porque a gente não leu o suficiente. Então eu lia e consumi o máximo de conteúdo que eu podia naquela época. Foi um ano tão difícil que se você me perguntar detalhes de 2020, eu não lembro direito. Eu sei mais ou menos pelos vídeos que eu gravava. Quando foi em 2021, também foi um ano muito difícil, porque a lesão medular, ela tem de oito meses a um ano pra desinchar. Então a gente tinha muita fé e muita esperança de que ele pudesse voltar a andar, porque a medula ia desinchar. Porém, ela não desinchou, então 2020 foi um tapa na nossa cara, assim. É isso que vocês têm, e é assim que vai ser daqui pra frente. 2021 foi um ano que a gente teve que lidar com a verdade nua e crua. O medular tava lesionado, a medula não ia desinchar. Ela desinchou um pouco, tanto que ele ganhou daqui pra cima, bastante até do braço direito e um pouco do braço esquerdo. Mas foi só isso que ele ganhou. A gente tava na esperança que ele ia voltar a andar e ficar completamente curado. Então, em 2021, a gente teve que lidar com esse tapa na cara. E a gente tinha quatro lojas, então a gente fechou três também nesse período. Foi um período bem conturbado, que eu também não lembro direito detalhes. Quando foi em 2022, eu falei, uhul! Eu não vou ficar choramingando, eu não vou ficar sofrendo. A realidade é essa, instaurada. Então, vou fazer o melhor que eu posso. Vou tentar trabalhar o máximo que eu puder pra que em 2023 a gente possa retomar a nossa vida. E eu vou vir aparecer o máximo que eu puder nas redes sociais. Nessa época, o meu Instagram tinha quase 4 mil seguidores. Eu ainda não tava aqui nessa outra rede, no TikTok. Então, eu falei, ó, eu sou muito dedicada e muito esforçada. Então, eu acredito que até o final do ano eu consiga bastantes seguidores e consiga trabalhar com isso. E seja um recomeço pra nossa vida e a gente possa voltar a viver da nossa própria renda e tocar a vida. Esse era o plano. Mas nada tá tão ruim que não possa piorar. E piorou. E é sobre isso esse vídeo, na verdade. É que eu precisava muito contextualizar pra que vocês entendessem toda a história. Faz tempo que eu tô pra falar sobre isso, mas eu não tava preparada. E aí, hoje, eu senti que eu tava. Então, vem falar. Eu comecei em 2022 muito animada, muito empenhada. E mesmo com muita coisa pra fazer, eu falei, vou colocar todo meu coração nas redes sociais. E vou fazer isso, gerar algum tipo de renda pra gente. Seja com a publicidade, com o anúncio, não sei. Deus vai preparar. Mas eu senti isso no meu coração. Em janeiro, a gente teve um crescimento significativo. Eu falei, vai andar, vai dar certo. Porém, no último domingo de janeiro desse ano, aconteceu uma coisa muito pesada. O Helder conta com uma cuidadora pra ajudar, né? A lidar com ele. E ela era muito querida pela gente, sim. Foi muito difícil achar alguém que funcionasse dentro da nossa casa e do nosso contexto. E ela funcionava e era a nossa amiga. E no último domingo, ela ficou desaparecida. A gente foi aí às buscas. Fomos em casa abandonada, em terrenos baldios. E procuramos ela loucamente. E no final do dia, ela foi encontrada assassinada. Foi muito difícil ver um segundo luto. porque eu ainda tava me recuperando do primeiro. Eu fiquei uns 60 dias, assim, sem conseguir me organizar mentalmente direito. E aí, nesse período, eu também descobri uma intolerância à glúten, que eu acho que é uma resposta autoimune do meu corpo a tanta coisa que tinha acontecido. Quando foi em abril, a gente começou a conseguir retomar as coisas. Eu consegui voltar a trabalhar aqui. Não, lá na outra rede. Esqueci essa aqui, eu ainda não estava. Desculpa. E aí, eu falei, tá, vida. Tá, Deus. Foi muito ruim até agora. Mas me dá força pra continuar. E aí, em abril, foi o respiro. Mas em maio, no dia das mães, a gente perdeu minha sogra pro câncer. E aí, a gente teve que lidar com o nosso terceiro luto. Não é fácil levar pra o lado quando você já tá bem machucado. Em agosto, ficou todo mundo muito doente. Mas eu acredito que como uma resposta mesmo autoimune de tanta coisa que a gente passou esse ano. Então, foi o Heitor, eu, o Hélder, todo mundo doente. Ficamos um mês e meio, mais ou menos assim. Há uns 15 dias, a gente tem conseguido começar a retomar nossa vida. E como eu falei pra vocês, eu sempre trabalho com muito amor e muito coração. Nesses meio períodos que eu consegui colocar o meu coração, foram épocas que a gente viralizou. E a gente veio pra essa rede. E aí, a gente começou a crescer. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tenho certeza que você deve ter um projeto. Alguma coisa que deu errado, abandonou no meio do caminho. E você foi sem força, porque começou a dar tudo errado. Deu tudo errado pra gente também. Mas eu não acredito que por isso a gente deva abandonar os nossos sonhos. Depois que eu entendi tudo isso que aconteceu, começou a me dar desespero pra querer viver mais, mais, com mais alegria, com mais ânimo. Porque isso tudo pode ir embora uma hora. Sua vida pode mudar completamente como a nossa. E a gente sempre acha que acontece só na casa do vizinho, mas não. E talvez alguém que você ama muito pode ir embora até você. Então, a gente nunca sabe de nada. Outra coisa que eu queria dizer é que se aconteceu alguma coisa de ruim, sabe, deixa a panela de pressão, sai aos pouquinhos, respira, respeita o seu tempo. Porque quando for a hora de Deus, ele vai permitir que tudo aconteça, do melhor jeito possível. Depois você pode retomar as coisas, mas sinta a dor. Espere ela embora no tempo dela. Ou a gente aprende a conviver também. Bem, eu senti de gravar esse vídeo e eu espero que ele sirva pra alguém. Ô meu povo, a luta é grande, a causa é grande, mas continua aqui firme e forte. Gente, graças a todos vocês, o Pix de um real, nós fizemos aí por um tempo, conseguimos vir aqui pra São Paulo, fiz a cirurgia da mão, os tratamentos continuam, tem mais três cirurgias pra fazer. E a Mayra teve uma ideia, nós conversando, né amor, ela viu uma seguidora, uma influenciadora que tem sete milhões aí fazendo o RIF. E a Mayra Helder, por que a gente não fazer pra nossa causa, com seus tratamentos? Porque tem muita coisa que eu quero fazer ainda, gente. Lógico, primeiramente, Deus pode mudar a minha vida num piscar de óleo. E segundo a medicina, gente. Por isso que a gente, a Mayra teve essa ideia, fizemos a RIF de 10 mil reais, desse jeito, vocês nos ajudam. E quem sabe, um vai ser ajudado também, né amor? E aí a gente fez de dois jeitos, ó. A gente fez a RIF de clicar no link, que é aquele gentil que vocês compram, e aí fica automático. E aí o link vai estar nos storms e na bio sempre. Ou a gente vai deixar aqui o Pix, o valor, que é 4,99 de cada número, e vocês vão mandar no número do WhatsApp que tá aqui embaixo. Só pra quem comprou, por esse número de Pix, tá? Vocês mandam o comprovante. Quem comprou pelo link não precisa. E assim, gente, a gente vê os influenciadores, né, fazendo pra viajar, pra passear, e a gente fala, ó, por que não fazer isso pra tratamento de saúde? E aí é uma troca, né? A gente ajuda aqui, vocês ajudam daí, e Deus vai preparar o abençoado, né? Verdade. Então, gente, é 4,99. Vai lá, concorre. Desse jeito você vai estar nos ajudando. E quem sabe você pode ser o ganhador dos 10 mil reais também. Ah, deixa eu encerrar. Outra coisa, como a gente não é gigante, não tem 7 milhões, 5 milhões, mas marca um amigo aqui, compartilha a nossa história, nosso vídeo, dá sempre like, comenta pro Instagram entender que a gente tá trabalhando aqui, que é por uma boa causa, que vocês ajudam nós demais, demais. Mas se você não puder comprar rica, pelo menos compartilha, que vocês não têm ideia o quanto isso nos ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. A gente agradece, a gente segue firme e forte com o tratamento. Tem muita novidade pra gente falar pra vocês aí nas próximas semanas, de coisas que a gente tá vendo, por isso que a gente tá sempre muito ocupado, porque a gente tá sempre muito atrás de novidades, e a gente sempre compartilha isso pra que outras pessoas também possam ter acesso, né, amor? Fiquem com... Fiquem com...